Bom pessoal, a ideia aqui é trazer pequenas dicas para você que está estudando Direito Constitucional, seja na faculdade, seja para concursos públicos e a gente vai apresentar para vocês agora um macetezinho do que você precisa efetivamente saber para dominar o título 1 da Constituição. A Constituição é uma lei formada por nove títulos e o primeiro título é o menor deles, possui apenas quatro artigos que trazem os princípios fundamentais do Estado brasileiro, os princípios básicos do Estado brasileiro. Vamos aí à análise de um cadastro que você deve preencher, claro, com conhecimento de causa e uma vez preenchido esse cadastro você terá uma visão bastante eclética e segura dos quatro artigos iniciais da Constituição. Observe, título 1 da Constituição, artigos 1º a 4º, princípios fundamentais. Ao final do estudo desses quatro artigos você tem que ser capaz de identificar o nome jurídico do Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, o regime de governo, a forma de governo, governo, a forma republicana de governo, se contrapondo a forma republicana nós temos a forma monárquica, a forma de organização político-administrativa ou forma de Estado, a forma federativa, lembrando que forma federativa de Estado é um daqueles assuntos petrificados na Constituição, enquanto essa Constituição existir eu não posso ter nenhuma emenda constitucional, abolindo a forma federativa de Estado, o regime político, o Estado brasileiro, democracia participativa ou semidireta, todo poder emanando do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, parágrafo único do artigo primeiro, o sistema de governo, que é o sistema presidencialista, lembrando que sistema de governo não é tema petrificado e para finalizar o estudo do título um, você também tem que ser capaz de identificar, já aí com alguns conhecimentos relativos à teoria da Constituição, o que são princípios propriamente ditos, princípios fundamentais dentro desses quatro artigos, são normas de eficácia absoluta, que já tem alto índice de coercitividade constitucional e diferenciar os princípios dos objetivos fundamentais da República, que são normas de conteúdo ou de eficácia programática. Nos artigos primeiro e segundo da Constituição, você tem os princípios, aquilo que é inexoravelmente é aquilo que não pode ser descuidado, desconhecido, aquilo que não pode ser agredido. O artigo terceiro traz os objetivos na ordem interna do país, o artigo quarto no seu caput com seus dez incisos, os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, toda vez que a República Federativa do Brasil estiver se relacionando no plano internacional e o parágrafo único do artigo quarto, traz o único objetivo desse título um no plano internacional, a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Com esses macetezinhos, aprofundando os temas, você não será surpreendido em questões envolvendo o título um da nossa Constituição. Até a próxima.